Então galera, alguns dias atrás eu lancei um desafio que se o canal alcançasse a marca de 1 milhão até o dia 20 de março Eu rasparia a cabeça, rasparia a barba, tudo na máquina 1, no estilo claro, claro, claro benzinho E eu quero dizer uma coisa, tinha gente perdendo tempo comentando nos meus vídeos Seu merda, seu bosta, não vai conseguir pegar 1 milhão até o dia 20 Sério, o que que essas pessoas tem na cabeça? Nossa, querem ver o mal do outro? Essas pessoas que querem ver o mal do outro, que gostam de ver os outros se ferrando Fica aqui um recado E sim, o canal tem muita chance de alcançar 1 milhão até o dia 20 Eu descobri isso hoje, então já tenho que passar a mão no meu cabelo Porque, 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 eu não sei se eu vou ter ele no dia 20 Aqui tem palavra, porra, quebramos tudo É muita alegria Tenho respeito e carinho por todos vocês Tamo junto, gang Antes de começar, não só demorou como demorasse pra apertar no botão do like Aperta aí Aperta, tô esperando Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War Hoje eu trago pra vocês um deck que foi amor à primeira vista E eu deixei pra fazer a primeira batalha usando esse deck junto com vocês Pra vocês verem a minha reação usando ele perto da Liga 3 da Arena Lendário É isso mesmo galera, eu já tô com quase 4.600 troféus E como vocês sabem, que eu não gosto de mimimi Bora pro game E tamo aqui no jogo galera, como de costume, bora abrir os ba... Que baú seu retardado doente? Não tem nenhum baú aqui pra abrir Eu já sabia Abri É, eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia Eu só tô zoando Bora mostrar esse deck maravilhoso que foi amor à primeira vista Não é esse deck aqui, vocês sabem Esse é o meu deck de push O deck que foi amor à primeira vista também não é esse Esse é meu deck de desafio É esse deck aqui galera Olha só essa belezura E agora vocês estão se perguntando Como o Luan descobriu esse deck? Ontem eu tava vendo meu brother Elton fazer uma batalha Porque nessa atualização agora você consegue ver os membros do clãs Batalhando em tempo real Então falando nisso, se você quer fazer parte dos melhores clãs do Brasil Vem comigo, vamos dale Então, eu tava vendo o Elton fazer uma batalha e vi ele sendo estripado no meio Racharam ele bem no meio Três coroas bem na cabeça E na hora que eu vi ele perdendo eu já pensei Bora zoar ele porque olha, ele ficou em choque e já se entregou Nem tentou fazer a batalha e viu que esse deck é muito overpower Vocês estão vendo, tem duas pecas Duas mosqueteiras Nossa, é tudo que eu gosto Mago de gelo E sério, eu não fiz nenhuma batalha com esse deck Eu só quero ver se eu vou conseguir vencer Eu espero que eu encontre alguma pessoa que esteja usando o deck de golem Ou o deck de gigante real Porque as minhas pecas vão rachar tudo no meio Bora fazer essa batalha agora Batalhar Vamos lá, vamos lá, concentração Encontramos um inimigo nível 11 Só que esses inimigos nível 11 São gemados até o talo Com todas as tropas nível máximo Pode ter certeza Porque não tem como um nível 11 Bora começar a jogar com a minha peca Nossa, o deck dele é aquele deck rápido Interessante Pelo menos o barril de goblins dele Eu acho que é nível 4 Porque lançou goblins nível... Nossa Bora jogar um zapzinho aqui pra levar tudo isso E agora eu vou fazer o que? Vou jogar minhas três mosqueteiras Nossa, caramba Ele tem a Torre Inferno Deu ruim pra gente Deu ruim pra gente Era pra eu ter gastado o zap na Torre Inferno Ele fez eu gastar o zap Olha só o nível de habilidade do jogador Espírito de Fogo Espírito de Fogo Nossa, ele jogou o tronco Caraca, ele jogou o tronco certinho Meu Espírito de Fogo Vai, mosqueteira Isso Boa É a primeira vez que eu tô batalhando com esse deck Então Foi amor à primeira vista E eu tenho que vencer Conseguimos furar a defesa dele Já vi que ele não tem bola de fogo Então temos grandes chances de conseguir a vitória Eu vou deixar pra jogar o tronco no exército de esqueletos agora Não, eu acho que eu não vou jogar o tronco Eu vou jogar o mago de gelo Não Sim Eu vou jogar o tronco nos exércitos de esqueletos Porque o zap eu tenho que guardar Não, vou ter que jogar o tronco agora Vou ter que jogar o tronco agora Não tinha zap Tinha que fazer a defesa De qualquer custo A qualquer custo E agora a gente entra com o que? Vou ficar ligado com o zap Zap Bem cheio, bem cheio Boa Bem cheio galera Aprendendo a jogar zap em exército Boa Isso Caraca Caraca Vamos destruir o nelo do clã Equipo Pra comer Tamo junto Tamo junto Já começo a falar assim Porque eu tô feliz Tô feliz porque Quem é o retardado que gosta de perder? É Talvez eu seja um retardado Talvez eu seja Eu não sou retardado Eu sou maluco Jogamos a nossa peca E agora Eu vou tentar fazer a defesa Jogando o que? Jogando minhas 3 mosqueteiras Vou jogar minhas 3 mosqueteiras Bem aqui adiantado Galera Eu sei que ele vai jogar a torre inferno Bora esperar a princesa Focar na torre Até porque eu também não tenho elixir Vai lá mosqueteiras Só peço a vitória Só peço isso Infelizmente Eu não tenho O zap Que iria me ajudar muito Iria me ajudar muito Esse zap Ai caramba Ferrou Ferrou Legal Nossa Ferrou Legal mesmo Zapzinho aqui Segura Segura tudo isso aqui Segura tudo isso aqui Nossa vamos perder a nossa torre Não tô acreditando Não tô acreditando Caraca Ele entrou com um combo pesado Ele entrou com um combo muito pesado Bora Nossa Tronco Tronco bem recuado Bem recuado pra garantir Boa Vai peca Vai peca Boa peca Boa Agora é só segurar Agora é só segurar E vocês viram Se eu não tivesse jogado o tronco bem recuado Iria dar ruim Nossa Zap Zapzinho aqui Boa Seguramos Seguramos Tá tudo tranquilo Agora eu vou ficar ligado Com alguma tropa pra jogar Porque ele vai jogar o mineiro Ele vai jogar o mineiro Eu tô sentindo Ele vai jogar o mineiro Ele vai jogar o mineiro É só segurar Segura Segura Ai o mineiro vai focar na torre O mineiro focou na torre Ixi Deu ruim Deu ruim Só que eu vou jogar a minha peca bem aqui em cima Vai lá O que ele vai fazer agora Joga a torre inferno malandro Joga a torre inferno Isso Zapzinho aqui agora Boa Vai peca Vai peca Mais uma peca Mais uma Nossa Tá top Mais uma peca Mais uma Isso Muito Bom Agora ele já sabe que o buraco é mais embaixo E a gente vai sim conseguir vencer Bora jogar o tronco Pra ir já comendo pelas beiradas Temos que garantir E claro Levar A princesa dele Às vezes eu chego a ficar tão nervoso Que eu não sei o que falar Galera Vai lá mago de gelo Vai lá mago de gelo Zap Zap E finaliza Boa Conseguimos vencer 54 pessoas Assistindo a batalha em tempo real Bora mandar um chorinho Primeira batalha que eu fiz com esse deck E conseguimos vencer Tá certo Que o inimigo era nível 11 Só que ele mandava bem Mandava bem Tinha Torre Inferno Um deck rápido Bora fazer mais uma Porque aqui ninguém gosta de perder tempo Batalhar Vamos lá Vamos lá galera Conseguimos vencer a primeira Estou muito perto da nova Liga 3 da Arena Lendário Nossa Agora encontramos um Xing Ling Nível 12 Agora eu vou fazer diferente Como é Xing Ling Eu não vou mostrar pra ele Que eu tenho a Pega Eu vou mostrar que eu tenho A Mosqueteia Nossa É deck de gigante real Elton Esse Isso que eu vou fazer agora É o que eu iria fazer contigo Se eu te achasse no push Só que infelizmente A gente é do mesmo clã Só que dá sim Pra encontrar pessoas do mesmo clã Isso já aconteceu comigo Caramba Ele entrou com Barbos de Elite Bora jogar um Zap Pra levar esses Espíritos de Fogo Parar os Barbos com a Pega Vai lá Mini Pega Segura esses Barbos de Elite Segura O negócio é não perder nossa torre Boa Tá top Tá top Eu quero ver se ele tem Torre Inferno Só quero ver Se ele não tiver Ele tá bem encrencado Bora jogar o nosso Mago de Gelo Boa Leva esse Mago de Gelo dele Pega Mini Pega Faça o trabalho pra mamãezinha Mini Pega Espírito de Fogo Espírito de Fogo Ai Boa Gastamos só um Espírito de Fogo Vai 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 Pega Isso Boa Nossa Agora ele não tem tantas cards pra parar Bora jogar minha Mosqueteira Nossa caramba Vai Pega É só uma que eu te peço É só uma Isso Mais uma Mais uma Só mais uma Isso Nossa que alegria Sério Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado na boca Eu tô muito apaixonado Sério Vencendo Vencemos no nível 11 E agora estamos vencendo no nível 12 É isso que eu vou fazer Se eu encontro o Elton no push É isso mesmo Bora jogar as nossas 3 Mosqueteiras aqui Pra ele ver que a gente não tá pra brincadeira Quebramos tudo mesmo Será que ele tem Bárbaros? Acho que ele não tem Bárbaros Nossa mas tem Relâmpago Tá bom Fizemos ele gastar 6 de Elixir E agora É só esperar Pra ver em que lado Que ele vai jogar o Gigante Real Só que na verdade Como eu tenho duas Pekas Não importa o lado Não 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 Vou jogar a minha Pekka pequena Junto com o Mago de Gelo Stripa Pekka Stripa Pekka Mais uma Pekka Mais uma Pekka Ai não deu mais uma Pekka Que traidora Zapzinho Pra levar esses Servos Conseguimos Conseguimos parar Conseguimos Conseguimos Por favor conseguimos Porque isso é o que eu vou fazer Se eu encontro o Elton Eu não posso perder Eu não posso Bora jogar Nossa Eu vou jogar a nossa Pekka aqui Junto com o Tronco Pra levar o Espírito de Fogo Nossa Os Espíritos de Fogo Pularam o Tronco Fui trollado Fui trollado Só que agora Eu vou jogar minhas 3 Mosqueteiras Bem aqui na frente Ai ele tá malandro Ele tá malandro Eu vou jogar só a minha Mosqueteira Normal E vou jogar a minha Pekka Junto com o Mago de Gelo Junto com o que? Não vou jogar nada Não vou jogar nada Porque Nossa Agora ele gastou bastante Elixir galera Agora eu acho que é uma boa hora Pra gente jogar nossas 3 Mosqueteiras E tentar conseguir A segunda Coroa 24 segundos Vai, 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 boa, 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 boa Faltou pouco Faltou pouco Vai Pekka Nossa Tá top Tá top demais galera Tá top demais Bora jogar a nossa Pekka grande Stripa Stripa Espírito de Fogo Espírito de Fogo Stripa Vai, stripa isso aí Stripa isso aí Boa, boa, boa Agora a gente vai pegar um contra-ataque Jogando o que? Pekka junto com o Mosqueteira Isso A Mosqueteira chamou a atenção do Espírito de Fogo Vai, leva, leva Vai Pekka Vai, Pekka Vai, Pekka Vai, Pekka Não Agora a gente vai jogar nossas 3 Mosqueteiras Com um único intuito De conseguir, é claro, as 3 Coroa Nossa, ele já sabia Ele já sabia disso Caramba Nossa, eu fui muito tanso agora galera Eu fui muito tanso Vai Mosqueteira nível 11 Vai Mosqueteira nível 11 Vai Mosqueteira nível 11 Eu te amo Eu te amo Zapzinho pra finalizar E show 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 Duas batalhas Duas vitórias Eu tô em choque Esse agora é o meu novo deck favorito Tô apaixonado por esse deck Mais uma batalha Eu chego Na Liga 2 Ei Na Liga 3 Desafiante 3 Da Arena Lendário Que são 4.600 troféus Nesse exato momento Vocês tão vendo Eu tô com 4.577 Mais uma batalha Eu chego lá Sério Se você gosta tanto das 3 Mosqueteiras Como eu Copia esse deck Porque vale a pena O meu objetivo principal com esse vídeo É sempre ajudar você aí A não passar tanta raiva Nesse jogo maravilhoso Que utiliza-se o cérebro Pra vencer Mas nem sempre a gente consegue vencer Você tem que saber disso A derrota sempre caminha do lado da vitória E é com as nossas derrotas Que sempre tentamos melhorar Se você perde O que importa é sempre levantar De cabeça erguida Porque se tu não dá ali Fala aí galera Termina a minha frase Dá licença Falou Dá licença por favor Abraço Quem assiste o canal Clashboard É foda Porque agora Somos quase Um milhão Peque 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 Pé Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho